E aí gente boa, vamos jogar agora StarCraft Eu vou jogar uma fase que eu já joguei, mas o meu áudio, eu tô tendo problema com áudio Deixa eu abaixar um pouco o retorno na minha cabeça E aí não ficou bom a altura do áudio Então eu vou jogar novamente, que é o trunfo Área de teste secreta colônia de antiga priming Leve o emissor PC para a base inimiga, Keringa não pode morrer Então vamos lá, eu não vou ver a história O cara com o tanque ali, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, vamos trabalhar, vamos trabalhar gente Ele vai destruir isso aqui, mas eu vou fazer o que, vou puxar para cima Ih, o outro está destruindo também Mas o tanque não consegue destruir aqui, vou trazer para cá para não perder Ih, aqui não vai dar tempo não Suas placas estão sempre atacadas Suas placas estão sempre atacadas Estão animado e pronto para a porrada Eles não vão vir? A base está sempre atacada Já? Aguenta o tranco aí Tem muito... Suas tropas estão sendo atacadas De novo? Mas não mandei esse corno vir aqui né Esse que é a foda viu Que mania que esses cara tem de sair da posição O certo é que eu acho que... Ah, não tem gás Ah, aqui tem gás Gás botânio Que conversa que é essa que eu quero? O que você pensa que é seu vagabundo? Vamos construir mais um robôzinho aqui Catapestal Se eu vou aqui 27 e 34 Aqui a pouco tem que fazer outra base de depósito Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem catar gás Catar gás Cadê? Explodiu? Ah, não aguentou Pô, tinha que ter mandado... Não, o problema não é mandar ele O problema é... É que não tinha gás Explodiu o negócio Ah, que acidente Senta aí Deixa eu ter que fazer mais base Onde é que rolou esse... Ah, não sei... Anda logo, amiguinho Vou fazer mais aqui Vou fazer um... Update aqui Vou colocar esse cara aqui Vou colocar dois aqui Vou fabricar aqui rápido Vou colocar um... Odes, Capitão Vai encarar moleque Vou fazer mais aqui Deixa eu ver se está na velocidade... É... Máxima Tá Aguardando Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Pronto pro trabalho Aguardando Suas trompas estão sem placas Ah, são cações comandante Pô, tem um filho da pôr da nave invisível aqui ó Vai aqui ó Vai aqui ó Vai meu filho Aparece aqui os cara me trapa aí Vai me encarar moleque A nave tava invisível agora não ta mais Vamos de frente Esse é o lance Esse é uma das maneiras de você Tô animado e pronto pra porrada Outra maneira, é construir essa torre aqui, essa aqui também entrega o ouro Vamos meu filho, vamos, 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 rápido, rápido, vamos fazendo mais aqui Aqui tá cheio Vou botar mais cara aqui, pode ser até ataques aqui Até cristal, filho, cristal, você, fazer mais gente Vamos fazer uns dois tanques mais ou menos Pra cá, vou colocá-los aqui, nessa base Vê que esse corno vai ficar preso aqui Até hoje não resolveram isso Vou colocar esse adion aqui ó, tecnologia de cerco, habilidade do tanque de cerco Você bota ele aqui, ele atira até aqui ó, tem que esperar dar o upgrade Outra coisa que eu quero fazer o upgrade é isso aqui Já, 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 agora já Puta, já deu o depósito aqui Vai, volta lá pra sua posição Você vai ficar... Preciso atirar em alguma coisa Aqui ó, você vai ficar aqui Aqui ó, você vai ficar aqui Vamos fazer um negócio Aproveitar que você tá doido Ok, vamos me atrasar um pouquinho pra frente E vamos armar ele aqui Isso aqui também Isso, excelente Estou animado e pronto pra porrada Cabo concluído Fazer mais soldados Puta, nada Vai lança aqui Quase conseguiu destruir aqui Conserta aqui Conserta aqui Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Fazer só dois tanques só Vai me encarar moleque Pronto pro trabalho Vamos voltar pro trabalho Você também filho Vamos trabalhar Tem pouco soldado ali. Aqui tem uma possibilidade de um ponto fraco, vamos dizer assim. Vou colocar aqui. Um radar. E você, vamos trabalhar mais. Seria bom colocar pelo menos dois aqui. Se tiver algum, agora vamos usar esse aqui. Vai precisar construir alguma outra coisa aqui. Você vem para cá, vou dar uma força aqui. Não sei qual deles aqui que vai ter que... Depois disso aqui vai ter que construir um negócio científico lá. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vem para cá, fica ajudando. Vai me encarar, moleque. Campo concluído. Vai me encarar, moleque. Eu acho que é isso aqui, ó. Para poder continuar as pesquisas aqui. O polo de engenharia. Então já vou adiantar já que ele vai pedir. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Entendi. Pronto para trabalho. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Pronto para trabalho. Mais um aqui. Depósito. Vai me encarar, moleque. Aqui minha estratégia era simples. Eu estou produzindo bastante terrãs, que eu gosto de trabalhar com bastante terrãs. Esses tanques aqui estão só para evitar que entrem ver gente por aqui. Eu sei que os ataques daqui não são mais tão frequentes como ali. Aqui também não tem tantos ataques. E eu estou fazendo isso. Construindo ela. Vamos fazer mais. Vai me encarar, moleque. Para eu poder avançar nessa linha aqui, ó. Tá? Poder ir por aqui, poder ir por lá. Mas... É... É... Fazer uma curva, tá? Ó aqui, ó. Aqui tem um ponto aqui, ó. É esse ponto que eu tenho que chegar. O aprimoramento. Agora eu vou partir para os outros agora. Eu vou tirar isso aqui para desocupar espaço. E o esquema aqui. Eu estou com 114 possibilidades, ó. Eu tenho 97 e vou produzir até 114. Que eu quero produzir o máximo de Terrans para poder avançar sobre aquele ponto lá. Todos eles vão ir para esse canto aqui. Entretanto, eu sei que aqui... Aqui, ó. O cristal aqui, ó. Meu cristal vai acabar. Vai me encarar, moleque. Aí, olha lá. Acabou. Acabou de acabar. Vai encarar, moleque. É... Agora eu vou ter que avançar alguma tropa aqui. Aguardando. Porque eu vou ter que começar a tirar... O cristal daqui. Se tiver gente aqui, vai ter que morrer. Ixi, já tem um tanque aqui. Cadê ele? Até por aqui. Tá aqui o tanque. Mandei todos atacarem o tanque para ele ser destruído rapidamente, tá? Só por isso. Quando não é assim, eu jogo no chão aqui, ó. Mas tudo bem. Não preciso mais mexer. Eles vão voltar. Eles vão ficar nessa posição assim, cuidando do... A ideia é trazer essa base inteira para cá. Eu acho que é melhor do que a... Vai me encarar, moleque. Agora os caras vão começar a atacar. Vai me encarar, moleque. Cadê? Ah, tá aqui. Comandante. Beleza. Sem problema. Resolvido, né? Vamos pousar ele aqui. Puta, vou precisar de mais soldados. Eu preferia ter terminado aqui, primeiro, ó. Antes de avançar desse jeito, mas... Vamos produzir mais terrãs, que agora a coisa vai atirar em alguma coisa. Eu preciso de uma guarda boa. Vou produzir mais terrãs por aqui. Cadê os robôzinhos? Entendi. Vai me encarar, moleque. Entendi. Vai me encarar, moleque. Eu vou segurar esses caras aqui. Eu vou trazer esse cara aqui, ó. Vê se aparecer alguém invisível aí. Acho que eu vou retirar esse aqui. Eu vou produzir mais. Eu vou produzir mais. Podia liberar um tanque e colocar ele aqui também, não é que só. Isso daqui é para proteger, como eu disse já, de coisas invisíveis, né. Vamos, 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 o negócio agora vai ser frenético, vou usar esse aqui, ataques, atualização, acho que atualização, vamos mandar logo, vamos mandar logo. Então minha estratégia, eles estão melhorando, está com 1 e 2, conforme eles terem uma estrutura maior, eu vou avançar e entrar. São duas condições aí, estrutura maior e o update deles, essas duas condições que vai fazer eu tomar a decisão de avançar. Tem pouco cristal, né. Sim, claro é. Mais um tanto aí. Aqui não tem nenhuma defesa, se tiver alguma nave aqui, é perigoso o jogo, faz essas coisas. Mais um tanto aí. Vai ficar preso aí, ganho. Você ficar preso, fodeu, que eu não posso tirar você, hein. Você está carregando o psissônico aí, aí eu vou ter que destruir o depósito. Puta, é mesmo, hein. Caralho. Vai ficar preso aí. Vai ficar preso, eu tenho que ter o depósito. Ô caralho. Vai me encarar, moleque. Tem um cara aqui, por que que eu estou usando o outro? Vai me encarar, moleque. Vai ficar de boa aí, vai que dá zica pra eu ter que levar você lá do outro lado, porque você é psissônico aí, então prefiro deixar ser de boa. Vai me encarar, moleque. Entendido. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Vai me encarar, moleque. Sim. Constrói mais. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Fazer mais terrãs. Terranos. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Mais um. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Já foi? Deu nem tempo de olhar. É 200, tá? É o limite do... Não faz mais que 200. não faz mais. Não sei que você usar cheats. Vai me encarar, moleque. Incrível. Incrível. Bastante soldado aqui. 178. Tá bom. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Por enquanto. Por que você não faz nave e ataca lá? As naves são caras, ó. Elas consomem 2 unidades, 150 cristais e 100 em cada nave. E elas não são muito fortes, não. Beleza. Estão respondendo, beleza. São fracas. São muito fortes, né? Na minha opinião, gasta muito para pouco retorno. Na minha opinião, os terranos são os melhores. É lógico, eles podem ficar invisíveis e tal, né? As naves, né? Essas naves aqui podem ficar invisíveis. Mas é invisível até chegar na frente de um radarzinho desse. Ou de outra estrutura, ele passa a ser visível. Esse cara fuzila você, então. Vamos aglomerando aqui que o pau vai entourar aqui. Eu tô a fim de entrar lá. Deixa eu ver aqui, ó. Construir até 178. Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! Esperar as atualizações. Suas trotas estão sendo atacadas. Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! As tropas estão sendo atacadas. Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o último aprimoramento, vamos pra outro agora, até 178, cadê um robôzinho, robôzinho, faz mais um aqui, vai, como que você tá de boa na lagoa aí, boa na lagoa é o que mais tem que andar pra chegar lá, eu vou ter que carregar esse cara junto, mas esse cara aqui é muito fácil de destruir, vamos avançar lá, vou fazer uma pequena limpeza inicial, vamos lá, vamos fazer uma dura aqui, vai vir naves e um monte de coisa, vamos esperar um pouco, que cumpriu, vai até 186 soldados, vamos fazer um regaço, mas é muito soldado junto, você perde o controle, vai me encarar moleque, vai me encarar moleque, vai me encarar moleque, vai me encarar moleque, precisa atirar em alguma coisa, o meu filho, o que que você tá fazendo aí, fica junto com teus amigos aqui, você é antissocial, calma que nós já vamos lá, tá chegando, ó, esperando esse aqui ó, vou poder até usar tantos né, vamos lá, um só, Não meu filho, vamos 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 Ih, ele não vai passar aqui mais nem foda-me Ele não vai passar aqui mais Vou abrir espaço aqui Tô inventando isso, olha lá, olha lá, tem um lá na puta de parada Já arrumou treta lá, olha lá Opa, outro tanque Não alcançou Aqui é... Oh filho da puta Pronto, aprimoramento rolou Olha lá, ele tá destruindo alguma coisa Vamos avançar aqui Vai, vai, vai Vou tentar avançar devagar Eu queria fazer rápido, mas nunca mais Aqui, fala com aquele caralho Vai Elvis Esse tanque bem usado é chato pra caralho Vou avançar por aqui Aqui devagar Vou ter que trazer aquele cara, cadê ele? De longe ele tá buscando aqui esse negócio De longe ele tá buscando aqui esse negócio Aguardando Tô animado e pronto pra porrada Como sento Ele tá provocando Ele tá só provocando os caras Que ele fica atirando aqui, olha, ele tá chamando os caras pra guerra Afirmativo senhor Vou botar todo mundo pra foder Vou botar todo mundo pra foder Vai, vai, vai Eu vou avançar com tudo agora Sempre jogando no chão, tá Sempre mexendo na estrutura Vou jogar em cima da estrutura Vou jogar em cima da estrutura O que é que ele tá falando? Vamos lá. Um nave invesível enche o saco. Ih, agora esse cara aqui. Sobe. Precisa de mais soldados. Comandante. Incrível. Aguardando. Vai, vai, vai. Preciso atirar em alguma coisa. Vamos indo. Onde a coisa precisa atirar? Claro. Suas tropas estão sepadas antes. Vamo, gente. Aguardando. Vamos indo. Preciso tirar aí alguma coisa Avança Bom, eu vou produzir mais soldados aqui, apesar que parece que a guerra já tá ganha já, mas nunca cê sabe, né? Preciso tirar em alguma coisa Não é nada chato, tá, viu? Bom, agora eu vou ter que pegar a carga desse robô aqui e trazer até aqui com segurança, né? Não sei, cara, moleque Aí, não sei, né? Vou superar Por onde que eles estão aí? Meu Deus do céu Ô robô estúpido Vocês vão pro caminho pior, né? Tava pensando muita coisa, tá? Tava pensando em fazer burrada Você não fica em cima Fica em cima, esses jumentos fazem o caminho errado Eles iam se enfiar lá no escuro, lá Aí, dá de cara com um Se esses dois morrer, já era Estava pensando a mesma coisa É entendido Deixa eu ver se vocês estão vindo, né? Pensando burro Não vai entrar por cima agora, só falta Certo Mas burro, cara Baburro, só falta o chifre Beleza, gente Até mais, tchau, tchau